Olá, hoje os atletas do Vila Nova tiveram uma preparação diferente. Confira na matéria. O Campeonato Brasileiro vem aí. A equipe colorada se reuniu no auditório do OVA para conhecer dois novos reforços. Thelma e Merlin são psicólogas e agora farão o acompanhamento da equipe ao longo de toda a competição. Esse primeiro contato foi realmente de conhecimento, de busca de saber qual é esse profissional, quem é essa pessoa que está ali representando o time goiano, representando Vila Nova, foi exatamente na busca dessa construção. Nós estamos na busca do foco, do objetivo maior e principalmente estabelecimento de metas a serem cumpridas durante todo o percurso desse torneio. A primeira dinâmica feita com a equipe serviu para extrair de cada atleta uma palavra que pudesse representar aquele momento. Afinal, de que é feito o Vila Nova? Profissionalismo, superação, vibração, confiança, fé, felicidade, seriedade, alegria, esperança, perseverança, comprometimento, persistência, persistência, determinação, vitória, vencer, vencedor, fé, fé, caráter, fé, oportunidade, confiança, ousadia, preciso ter uma dose de ousadia, seriedade, designação, alegria, esperança, trabalho, felicidade, seriedade. E um pouco uma dose bem grande de loucura, se não me acompanhar na vida. Eu falo loucura no sentido positivo, a loucura de sonhar, a loucura de pensar, a loucura de se arriscar. Vocês não tem noção de quanto vocês têm uma repercussão lá fora. O tanto que vocês entram na vida de nós, que somos torcedores ou cidadãos como isso. O time tem um encantamento muito grande. O que é feito o Vila Nova? O Vila Nova é feito disso tudo aqui. De fé, esperança, seriedade, ousadia. Gente mais tímida, gente menos tímida, gente que pega no pé, gente que zoa demais. Mas é isso que é feito, essa mistura bacana que é feita com vocês. E mais uma vez eu digo, vocês não têm noção do impacto que vocês causam lá fora. Impacto positivo, impacto negativo, impacto de fé, impacto de esperança. E tudo que vocês falaram aqui, tem milhares e milhares de torcedores vendo isso tudo. Sem que vocês sequer saibam. Onde vocês querem chegar? E esse é o objetivo que move, eu acredito, nesse grupo. Porque qual é o objetivo de vocês? Todos disseram, série A, crescer. Quais são as metas? O objetivo é um só. No final da palestra, Marilyn falou pra gente o que elas buscam aqui no Vila Nova. Quando a gente fala em desenvolvimento, o que vem na cabeça? Vem em aprimoramento, vem em superação, vem em criação e criatividade. Então é isso que a gente vai buscar, né? Que nós buscaremos juntos a questão da superação, a questão dos resgates. Resgate até do papel de quem eu sou enquanto profissional, enquanto profissional do esporte. E isso nós fazemos e isso nós estamos, assim, bastante empenhadas em conseguir o melhor. Que eles nos deem o melhor e que a gente consiga dar também como troca o melhor pro clube. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal